E aí galera, beleza? Meu nome é Dantas, trazendo um vídeo aqui do Ultimate Naruto Mobile Esse jogo, vocês podem encontrar ele até com outros nomes, galera Então, eu tô chamando de Ultimate Naruto Mobile, certo? Ele foi retirado da Play Store, né? Mas você pode baixar ele aí em outros app's Eu tô no servidor 55, é um jogo pra celular E quem quiser entrar no nosso clã aí, o nome é GameBR, tá bom? Vou fazer uma série de três vídeos desse jogo hoje, certo? Então, fique ligado aí no canal, bora lá Vou botar uma pausa aqui Galera, essa é a tela inicial do jogo Assim que você abre, vai aparecer alguns eventos que estão acontecendo aí Esse evento aqui, eu vou falar no finalzinho do vídeo, desse vídeo aqui Que é muito importante, galera Então, preste atenção aí, tá bom? Esse vídeo aqui é pra falar de um evento aqui que tem no clã, certo? Dentro do clã Então, vamos dar uma olhada aqui no clã Vou pegar o mouse aqui de novo Lembrando que eu estou em um celular Eu apenas conectei um mouse por um cabo que se chama OTG Mandar um salvo aí pra o gringo do nosso clã E pra... como é? A Rinata Rinata lá de Feira de Santana Olha, galera Como é que joga esse Yamato Bridge Que é o Yamato Ponte Muitos jogadores têm essa dúvida aí Principalmente no início, né? Vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês jogam Vocês têm três chances A gente pode ganhar Tanto esse dinheiro aqui, que é o rio, né? Acho que é rio Ou o ouro, que é o dinheiro que vale mais E também pode ganhar também isso aqui, ó Que é os frags de algum ninja Deve ser do Yamato O que é que você vai fazer? O Yamato, ele tem uma ponte Ele constrói uma ponte Então, você vai segurar na tela com o dedo, certo? Quanto mais você segurar Mais a ponte vai crescer Vai subir Quando você soltar A ponte vai cair Quando a ponte cair Ela tem que chegar na outra plataforma Pra você seguir adiante Então, sempre que você conseguir Chegar na outra plataforma Você segue adiante, né? O meu recorde é Era 29 Mas saiu aqui Não sei porquê Eu acho que eles apagam o recorde Não sei Era 29 E hoje eu joguei duas E foi muito mal Fui péssimo, velho Vamos ver como é que eu me saio nessa aqui Lembrando que você não pode Eu vou clicar aqui, ó Vou mostrar com o mouse aqui A pontezinha vai crescendo aqui pra cima Olha o mouse aí E ela não pode cair nesses buracos aqui Nesses espaços Nem aqui E nem desse outro lado Tem que cair nessa plataforma Nem que seja na pontinha Certo? Então, vou deixar o mouse de lado E vou fazer com o dedo aí Vamos lá Pronto Vocês viram aí que eu caí direitinho aí E lógico Nesse aqui como é menor Você tem que soltar antes Então, isso aí vai muito da Percepção da pessoa E da prática, certo? Essa é difícil, né? Porque ela é mais curtinha Né? A outra plataforma Olha Quase, hein? Olha Vocês viram que ganha ouro também Eu já tô com... Já ganhei nove ouros agora, ó Trinta mil moedas aí A Rios Ai, meu Deus Cliquei sem... Ai Galera Cliquei sem querer duas vezes Ai, meu Deus Que droga, velho Tava indo tão bem, ó Cliquei duas vezes Eu fiz assim Cliquei sem querer Soltei e cliquei Foi Foi um impulso, velho Não foi porque eu errei Eu vacilei aqui mesmo Bom Esse é o evento aí, certo? Que eu quis mostrar nesse vídeo E uma coisinha que eu vou falar aqui, ó E preste atenção Nesse evento aqui, ó Vou pegar o mouse aqui Aqui, ó Nesse sete dias parte Você clica aqui Aí lá embaixo, ó Final Howard Recompensas Eu acho que o áudio aqui Talvez não esteja sincronizado Com a imagem, né, galera? Mas não se preocupe, tá bom? Não tem problema não O importante é vocês entenderem Tá? Isso aqui, galera É o seguinte Isso aqui vai aumentando Aqui, ó Quanto mais servidores Abrir um evento E você completar Maior será o processo Que você vai ganhar É mais ou menos isso Eu não consegui traduzir direito, não Mas eu entendi o seguinte Se você clicar aqui Você só vai pegar uma vez Ou seja Eu cliquei E não prestei atenção O evento ainda tem 16 horas Pra acabar Então É... Quando tiver faltando É... Faltando pouco tempo aí Pra acabar o evento Aí você clica Porque aí vai ter mais aí Pra você ganhar, entendeu? Quando eu ganhei Tava em 60 E já tá em 63 Eu dei vacilo Então não dê esse vacilo aí Não pegue agora, galera Deixe pra pegar no final Do evento aí Tá bom? E agora eu vou fazer Outro vídeo aí Certo? Vou postar Três vídeos desse jogo Hoje, tá bom? Valeu Quem gostou aí Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike aí E se inscreva no canal Tá bom? Valeu Um abraço aí Fui